Fala galerinha, tudo bem com vocês? Novidades na área do projeto Sonic Odyssey, né? Esse projeto gigantesco eu acredito que vai ser lançado mês que vem ou no máximo janeiro, hein pessoal? Está falando aí muitas novidades, né? E como funciona? Lembrando, tá? Já foi arrecadado mais de 28 milhões de dólares, tá pessoal? E esses projetos aqui é onde que paga muito bem, né? Projeto aí que pode pagar 500 a 1.000 dólares tranquilamente. Por quê? Poucas pessoas farmam, mas vamos ao que interessa, né? Esse aqui é o Twitter deles, né? Sempre tá trazendo as novidades do projeto. Quem chegou agora, né? Então dá pra farmar ainda. Olha aí, mais de 400 mil seguidores, né pessoal? 457 mil seguidores. Então imagine a potência desse projeto, né? Projeto gigantesco, de game, né? Então vamos ao que interessa. Primeiro passo aí eu vou farmar, né? Eu tenho que farmar a airdrop aí, né? A moedinha deles é solana pra você tá fazendo. Então tá aqui, ó. Já foi farmado, né? Solana. Lembrando que a rede é teste V1, tá? Por quê? Porque agora a gente já mudou, então é V1 que você tem que fazer. E lembrando, o que eles pedem agora é a cereja do bolo. 90% também que farmou vai cair aqui, ó. Tem que ter pelo menos 0.01 solana. Isso é dinheiro de verdade na sua mainete, né? Na sua rede. Então muita gente agora aqui não vai conseguir farmar falsete, tá? E aqui eles vão derrubar muita gente. Então eles pedem que tem que ter 0.01. Se você depositou agora e tá dando erro, você tem que atualizar a página. Por quê? Porque quando você tenta agora... Vamos dizer que tá vermelho aqui, você não vai conseguir. E por quê? Porque você não tem na sua rede solana, tá? Então você tem que atualizar. Depois que você depositou lá na sua rede solana, lá na sua carteira, aí você atualiza aqui, aí sim vai conseguir aparecer verde aqui. Muita gente tá tendo esse erro aí. E como funciona? Aqui na Backpack, eu tô usando a Backpack, né? Mas pode usar outras carteiras também. Eu estou usando essa Backpack aqui. E aí eu depositei aqui, tá, galera? Pra mim tá fazendo falsete desse projeto aqui, tá? Então muito simples, você tem que depositar. Lembrando que é na rede principal, eu estou na rede da Sonic, tá? Mas só vim aqui, ó, e colocar na rede solana. Eu vou colocar aqui pra mostrar pra você aqui, ó. Olha lá, tem 3 dólares que eu depositei a 0.001, tá? Pra tá firmando. Se não, eu não consigo, né? E a Sonic V1 que a gente está usando agora aqui. E quando você atualiza, já mostra quando você conseguiu. Nessa aqui eu consegui 46, né? E depois na outra aqui, a Sonic Origini, que é a primeira que eu fiz, 1099 pontos aí, tá? Então é isso aí, beleza? Então vamos agora, o que interessa? Aqui é no projeto, tá? O que você tem que fazer aqui dentro? Todos os dias, pessoal, você consegue aí check-in diário, né? Você consegue aí a caixinha diária. Então todo dia você vem aqui, ó, você vem e faz o check-in, né? Claro que tem que conectar a sua wallet. Ó, eu consegui 46 até agora. Por quê? Por quê, pessoal? Muito macete, os jogos deles, eles mudou tudo. Por quê? Porque já está perto de lançar, então está tendo muita dificuldade. Eles estão fazendo a maior dificuldade para não conseguirmos, tá? Agora aqui eu vou te passar um macete aqui que ninguém te falou nada. Por isso que eu falo, quem está no grupo do Telegram, pessoal, lá é só a Drop Top, tá? E aí vocês mantêm atualizados. Entre no link logo abaixo, tá? O link nosso do grupo do Telegram. Toda transação que a gente vai fazer vai contabilizar aqui. Mas como, né? Antes a gente vinha onde, pessoal? A gente vinha nesse game aqui, ó, como vocês sabiam, né? E aí fazia. Só que agora eles estão pedindo um código. Esse código aí está difícil de encontrar, não sei o porquê. Mas todo jogo aí não está funcionando, não é? E como vai fazer? Simples. É o que eu falo. Quem está no nosso grupo e quem é seguidor vai pegar tudo de primeira, tá? Galera, aqui, ó, muito simples. Você vai pegar e vai mandar Solana, né? Do falsete. É a Solana mesmo de sua rede que você tem aqui, ó. Esse aqui é do falsete. O que eu vou fazer? Vou copiar minha wallet. Vou enviar para mim mesmo. Você pode enviar para outra carteira se você tiver também, né? Mas eu vou enviar para mim mesmo. Aí você vai fazendo. Por quê? Você vai contando transações. Toda transação que você fazer vai contabilizar. Ó, mandei um. Pode ver que tem seis aqui, tá? Agora vamos ter oito. Por quê? Eu vou fazer mais duas aqui. Estou enviando para mim mesmo. Claro, se eu tivesse outra carteira, melhor também, tá? Mas você vai fazendo isso aí diariamente porque eles contam transações. E aí você vai ganhar os anéis. Porque esses anéis aqui, ó. Olha o que mostra aqui, ó. Dez transações você ganha dois. Cinquenta transações você ganha quatro. Cem transações você ganha seis por dia, tá? Isso é por dia. Então, vamos de novo aqui. Eu vou enviar para você ver aqui, ó. Seis. E aí você vai enviando qualquer valor, tá? Só para fazer as transações. Pronto, ó. Fiz três aqui. Agora, ó. Tem seis. Eu vou atualizar aqui agora. Vai vir para nove, tá? Porque eu fiz as transações e contabiliza. Então, é isso que é o segredo. É o que eu falo. A nós tem os macetes, né, galera? E olha aí. Já foi para dez praticamente. Então, quer dizer. Já ganhei a caixinha a mais aqui. Então, já vou clamar aqui, ó. Olha que simples, né, galera? E aí vai vir para cá. Olha lá. E aí eu vou fazer aqui. Por quê, pessoal? Depois eu vou tentar fazer cem dessa aqui, tá? Depois o que eu indico? Mudar a carteira, tá, galera? E receber também. Mandar, receber. Então, ajuda. Para não ficar só de um jeito aí na carteira, tá? Só que agora aqui. Aqui a gente vai ser na frente de muita gente. Muita gente parou de farmar. Por quê? Porque o jogo parou de contabilizar, né? Olha aí. Já fui para cinquenta e cinco pontos, ó. Olha aí. E agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar. Por quê? Eu quero chegar para ganhar mais doze dessa aqui, ó. Chegar até o final, que é doze por dia, né? Ó, seis, quatro e dois aqui. Então, vou fazer mais quarenta para chegar nos cinquenta. E aí eu vou continuar fazendo o quê? Esse macete aqui. É o que eu passei para vocês. É o que eu falo. Siga o canal, galera, aqui. Só não vai ganhar quem estiver fora desse projeto, né? Porque aqui a gente indica tudo para vocês. Vou de novo, ó. Estou mandando para mim mesmo, então, qualquer valor eu contabilizo. Olha aí. E aí toda transação aqui vai contabilizando. E aí a gente vai ganhar o quê? Vai fazer? Vai farmar as caixas, né? Porque nesses anéis aqui, além de ponto, vai fazer o quê? Você vai ganhar quantidade de token. A gente não sabemos. Mas imagine, né? Um projeto desse aqui, eu acredito que bate um a três dólares facilmente, tá? Facilmente. Claro que depende do supply. Ó, eu fiz duas transação. Vou atualizar aqui para ver se vai contabilizar aqui já, ó. Então, galera, eu espero que vocês gostaram aí. Muita gente estava perguntando essa dúvida aí, tá? Que não estava conseguindo. Olha aí. 14, ó. Ó, já está indo. E aí é só continuar. Que aí você vai ganhar nas caixas aqui, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um projeto aqui gigantesco que eu vim trazer para vocês aqui, tá? Olha aí o tanto de arrecadação que eles teve, né? Muitas, muitas arrecadação. E aqui fala do projeto. É o que eu falo. Um projeto desse aqui não pode estar de fora, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e valeu.